Deixa eu chamar o recado do telespectador aqui ó 991 11 14 43 Você nunca mandou uma mensagem pra nós? Sério? Ah, manda? Manda ou vai? Boa tarde, Nicomédias! Sou a parecida Miranda do bairro Vale Verde Manda um abraço pro meu esposo, Eli Miranda Que é seu fã número 1 Eli Miranda É, ué Manda um abraço pra Elisete, que mora no Granduquesa Você sonota mil Sida Miranda, beijo pra você Ueli, beijo no seu coração Ó, e a Elisete está lá no Granduca Granduquesa é chamada assim Granduca, beijo no seu coração, Elisete Próxima Oi, Nico, tudo bem? Tô joia? Você tá sumido, hein, Gilene? Hoje é aniversário do meu esposo, Elias Opa! Quem sabe é hoje aquela janta que tá marcada há mais de 5 anos Com tocinho de barriga Tayoba Angu Hã? Deixa eu falar Vai que cola Vamos começar de novo Vai não sei o que, não sei o que Oi, Nico, tudo bem? Tudo joia? Boa tarde Hoje é aniversário do meu esposo, Elis Oi, mesmo! Quero desejar um feliz aniversário pra ele Que Deus continue abençoando a vida dele Elis é um homem sensacional Um homem espetacular Eu queria ser um homem que nemzinho É o Elias A história desse casal é maravilhosa Se conheceram na rede social E são apaixonados Já estive lá, já tomei café com ele E esse Elias, que homem, viu? Nossa, que homem Merece uma janta especial hoje Mas é aniversário dele Eu posso ir Posso Beijo, Gilene Próxima Boa tarde, Nico Tudo bem? Tudo joia? Que é meu amigo, tá? É Aqui é o Rodrigo Barros de Itaflotone Competente advogado Rodrigo Barros É integrante da subsessão da UAB lá em Itaflotone Tá na mesa diretora lá, né, Rodrigão? Gostaria de pedir a você O que é que eu sou? O que ele falou, Lamonê? O melhor apresentador do Brasil O advogado falou Tá falado, gente E os juízes que estão me acompanhando aí Alô, magistrados Ó, se o advogado fez a petição Falou Melhor apresentador do Brasil O que é que o juiz tem que fazer, Lamonê? Publicue-se Cumpra-se Ele que falou Mandar um parabéns especial pra minha amada esposa Vivian Salomão Que faz aniversário hoje Coincidentemente O mesmo dia do meu aniversário também O que é que é isso? Marido e mulher fazendo aniversário no mesmo dia O Rodrigão, tô devendo uma visita a ele lá no churrasco Não, ele tá me devendo um churrasco Tô me devendo uma visita no churrasco Deixa eu explicar direito Que o português é terrível, né, excelência? Da tabã cima vênia Eu estarei aí Viu? Dormiente Dormiente Não se curte A lei não socorre aos que dormem A picanha também não Um beijo pro meu querido Rodrigo Barros E pra Vivian Salomão A Vivian Salomão Que deveria dançar no meu lugar Que é a Shakira Ela faz aquela dança Como chama Camila? Aquele negócio não sei o que Lá do Marrocos Hã? Dança de ventre? Não é ventre que chama É? Forró no Marrocos? É dança do ventre mesmo Não sei o que Vai colocar a dança do ventre? Põe aí, Gabigol Deixa eu ver se eu sei Isso é dança de ventre não, Gabigol? A do ventre é que pendura Aquele negócio que faz barulho A pessoa treme toda Aí sim, hein? Essa eu não faço não Aqui é fera Amo vocês Próxima Boa tarde, Nico Manda um abraço pras minhas filhas Valentina Dominique Por sinal, que nomes lindos, hein? Olha só Escolhi Valentina em 2014 E não tinha nenhuma Hoje tem vários A primeira pessoa que chama Valentina É a filha dele em 2014? Agora nasceu Agora nasceu minha Dominique Ainda não conheço nenhuma Só na França Na torcida Para menos nomes iguais Dominique Significa que pertence ao Senhor Por isso Pensando nisso Meu pai virou e falou O quê? Meu pai se chama José Faustino de Moura Vou colocar o nome dele de José Nada Vai ser muito comum Ele vai chamar O nome do pai dele Nicomédio Quantos você conhece, Lamonier? Aqui em Valadás Nós somos três Hã? Os Nicomédios Vão invadir o mundo, hein? Vocês abram o olho com nós Se juntar cinco Nicomédios A gente domina o mundo Já era afinal São três aqui em Valadás É Dos nomes mais procurados Em cartório hoje Enzo Gabriel Como é o nome do outro Que eu falei? Ela do filho do Douglas Gael E terceira Nicomédios Se juntar cinco em GV Aí o pau quebra Um beijo pra Priscila Que tá ali no Avatar Um beijo pra ele Viva a resenha, né?